E aí galera, trazendo mais uma corrida insana aqui nesse vídeo de online, galera, eu não consegui gravar a primeira parte da corrida porque tava um bate-bate aqui, tava fudoso, olha isso, os caras não dão respawn, vamos ver se a gente consegue, eu tô na segunda volta, são três, então não consegui gravar a primeira volta, então a gente vai gravar a segunda. Aí, aí, sai, tá, mano, o cara, o maradinho é só. Isso. Tá um bate-bate das igrejas, que desgraça, né? Olha o cara lá, mano. Sai da frente. Eu não consegui gravar a primeira volta, então vamos gravar a segunda aqui, então. Olha isso. Agora tá lindo. Agora vai. Agora vai. Fui. Fui. olha estamos na última volta e não consegui gravar a primeira porque tava com blues, tava um bate-bate e consegui então vamos gravar a segunda volta então vamos bater a meta de 30 likes nesse vídeo porque essa corrida é muito foda vamos dar um corte aqui rapidinho ai galera voltei aqui eu cortei porque os caras estavam enchendo só aqui então olha até saiu alguns tempos e eles estavam com 15 agora ai caramba estamos com 8 agora com os jogadores então só vou arrumar os meus filhos pra cá vamos ver se você vai ficar muito difícil e aí 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 Caramba, esse paciente não sobe Tá me segurando aqui Isso, cara Agora tá livre Sobe, não desliza Já sei o que eu vou fazer Vou colocar aqui Pra frente, Marcos A galera tem que dar outro corte aqui A galera tá ficando na frente da rampa Aí eu avisei então Pra não ficar na frente da rampa Então desculpa aí os cortes, né Deve Por conta aqui, ó Ó o cara lá, ó lá Viu? Por isso que eu não consigo jogar Ai, não, não Então aí, ó Desculpa mesmo pelos cortes No próximo momento da escurida Eu vou tentar colocar o fantasma Ou avisar os caras, né? Pra não ficar se batendo Aí não vai ter corte Isso aqui teve corte Porque os caras ficam no meio da rampa Aí eu tive que cortar Ó isso, velho Ó isso Não dá Ó, agora acho que dá Ó, agora acho que dá Ó, agora acho que dá